Gente, outra visão que eu tive, eu até anotei aqui, tá? Eu via, ó, eu vou avisar, tá? Porque depois vão dizer que eu não avisei, porque que eu não falei, tá? Eu via Balneário Camboriú totalmente destruído, tá? E assim, ó, algumas pessoas com as casas destruídas, até mesmo algumas mortes, tá, gente? Então, assim, Balneário Camboriú, eu começo a partir da hora a pedir oração, porque vai acontecer algo, um catástrofe ambiental terrível. Escutem o que eu tô falando pra vocês. Então, quando a cigana fala, é pra rezar, né? É pra ficar, ai, meu Deus, só previa tragédia, não. É pra rezar, pelo amor de Deus. Vejo algumas pessoas sendo pisoteadas por cavalos, não entendi muito bem essa visão, tá? Mas eu vejo pessoas sendo pisoteadas por cavalos, e eu vejo um local fechado como se fosse um cinema, ou alguma coisa assim que encendeia. Porém, tem duas notícias maravilhosas aqui também. A cigana me falava dos números da Mega Sena, mas ela me frisava muito, que ia ter muitas pessoas ganhando ao mesmo tempo. Então, gente, vamos tentar apostar nesses números que ela frisou muito, que é o número 9, o número 10, o número 17, o número 20, 25 e 35. Eu também vou jogar, né? Com certeza. Curta, comenta e compartilha. Eu tô aqui sem filtro, ó, gente, com a cara aqui, ó, só com uma make. Sem filtro pra vocês verem aqui que tudo é real, tá? Eu anotei as previsões. Então, assim, ó, prestem atenção no que eu tô falando pra vocês, que vocês estão... Não sei se eu que percebi, mas as previsões elas não demoram pra acontecer, né? Não sei se eu que vocês estão falando pra vocês. Não sei se eu que vocês estão falando pra vocês. Eu tenho certeza.